oi pessoal nesse vídeo vou apresentar pra vocês um tipo de objeto no r que é bastante flexível são as listas pra gente criar uma lista no r a gente pode usar a função list como é uma função abre fecha parênteses vou chamar aqui na minha chamar o objeto lista nesse instante né nossa lista quando eu chamo ela aqui no console ela representa é um objeto uma lista vazia seja não tem nada que a lista serve então a lista ela permite a gente guardar diversos tipos de objetos diferentes dentro de um mesmo objeto então por exemplo eu posso dizer né que a lista na posição 1 e você vai notar aqui que quando a gente faz a posição numa lista a gente usa dois colchetes tá a lista na posição 1 vai ser um vetor por exemplo posso dizer que é um vetor de 1 a 10 então agora que eu chamo a lista você vai ver que ele aparece aqui a posição 1 né e que a suposição do vetor então se eu quiser oposição 2 do meu vetor eu tenho que indicar qual a posição daquele objeto na lista mas a posição depois dele no vetor certo assim a gente pode fazer o subseto ainda essa lista é uma lista como eu falei pra vocês ela permite que inclua outros tipos de objeto por exemplo posso ter um um indicador booleano então eu tenho agora aqui no na posição 1 da minha lista um vetor de 1 a 10 na posição 2 indicadores falsos eu posso colocar outros tipos de outro tipo de objeto também por exemplo posso criar uma matriz né com valores aleatórios né é com duas colunas e agora a gente vai ver aqui minha a minha minha lista aumentando tá então eu posso fazer esse subset como eu falei pra vocês né eu posso pegar só a linha 1 a linha 1 da minha matriz e assim por diante então a lista ela é bastante flexível eu posso também dar nomes pra esses objetos da minha lista então por exemplo eu posso usar a função names lista e dar nomes por exemplo posso colocar aqui o objeto 1 o objeto 2 e objeto 3 e agora quando eu chamo a minha lista são ver que agora parece aqui ó esse cifrão seguido do nome significa também que se a minha lista tiver nomes eu posso usar o cifrão e o nome como a gente faz no data frame com as colunas tá e assim eu consigo fazer o subseto também específico para um determinado objeto dentro da minha lista eu posso ainda inclusive ter na minha posição 4 uma outra lista tá então posso fazer aí sequências de lista dentro de listas também se for preciso então a lista ela é bastante flexível né nesse sentido então ela acaba sendo a base para diversos objetos espaciais dentro do r como por exemplo os objetos espaciais ou filogenias dentro do r ou outros tipos de objetos que a gente que a gente vai ter então ele ele como ele consegue permite como ele permite que a gente guarde diversos objetos também pode ser um bom formato de output para determinado é resultado de uma função né além disso ele é bastante flexível então como por exemplo se você quiser fazer diversas regressões lineares num loop você pode guardar isso dentro de de uma lista então vamos ver aqui um exemplo digamos que eu crie aqui uma matriz que ela vá ter números aleatórios tá é eu vou gerar eu vou gerar aqui dez colunas e dez linhas então isso vai dar sem números eu vou chamar isso aqui de mais deita tá então eu quero fazer na verdade uma regressão digamos para todas essas colunas né variando então digamos que a primeira coluna seja uma variável resposta e todas as outras sejam variáveis preditoras e eu quero fazer um de cada vez uma regressão linear simples não posso fazer o seguinte posso guardar o resultado em uma lista vazia né isso porque eu não consigo guardar o resultado de um modelo linear toda a informação que eu quero né dentro de uma matriz nem dentro de um vetor por exemplo então vou pegar aqui ó vou dizer assim vá de 1 até 9 né que é o número de colunas menos 1 então vai ficar mais claro aqui pra vocês faça aqui ó minha variável resposta vai ser a coluna 1 e a minha variável preditora vai ser minha variável e mais um opção e aquele eu vou guardar o resultado no objeto resultado e eu vou botar isso aqui assim para vocês poderem ver o resultado na posição e usando os dois colchetes então eu posso rodar isso aqui e quando a gente for ver aqui o resultado a gente vai ver então que dentro de cada um desses dessas posições da lista a gente tem um modelo linear distinto tá então eu posso agora explorar e guardar esses esses modelos lineares num tipo de objeto específico então a lista ela é bastante útil dentro do R como eu disse para vocês ela serve de base para objetos mais específicos então é importante que a gente entenda como ela funciona até para que a gente possa entender objetos subsequentes né como as filogenias os dados espaciais e e e e e e e e e